Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. As histórias de lobisomem que você verá agora foram reunidas de antigos registros brasileiros. Histórias assustadoras de uma época sem tecnologia, onde coisas sem explicação eram bem comuns de acontecer. Você pode até não acreditar nelas, mas elas foram colhidas e registradas por homens sérios e à frente de suas épocas. O Lobisomem de Jaguaribe Baseado no registro do livro Viagens ao Nordeste do Brasil, do inglês Henrique Costa, esse relato é o mais antigo registrado em minhas pesquisas, que data do ano de 1816, tendo a história provavelmente acontecido em meados de 1809, em Pernambuco. Esse caos aconteceu perto de um engenho chamado Jaguaribe, que ficava lá em Pernambuco, na cidade de Itamaracá, por mais ou menos no ano de 1812. Era perto da meia-noite, quando Francisco voltava do trabalho numa casa de farinha. Francisco era um dos poucos negros que não eram escravos em Itamaracá. Todos os dias ele fazia esse caminho, menos no domingo, que era dia de Nosso Senhor. Mas naquela boca da madrugada, ele estava muito cansado e pensava somente em deitar o corpo na cama. Foi quando viu alguém passar na frente da estrada de terra e sumir no meio da mata. Parecia alguém bêbado, mas quem havia de andar bêbado em plena madrugada? Francisco resolveu apressar o passo para ver se o sujeito precisava de ajuda. Aquela madrugada estava calma, mas um vento frio que vinha dos lados do mar, vinha fazendo um som assustador. Francisco entrou na mata bem devagarzinho, tentando não fazer barulho. Avançou na direção e viu o homem de costas ajoelhado no chão. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordeão não é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Parecia mesmo que estava ferido e que sentia muita dor, mas não soltava nenhum gemido ou grito. Escondido atrás dos matos, Francisco pensava se devia ajudar o homem ou não. Tinha medo de que fosse de repente considerado culpado de ter ferido aquele homem. Mas seu coração falou mais alto e gritou. Opa! Voz-me-se está precisando de ajuda? Aquele homem olhou para Francisco assustado. E Francisco reconheceu o homem. Era um cabra que era feitor do engenho jaguaribe. Mas seu rosto estava meio distorcido. Parecia mais um animal. O homem ficou calado e não disse uma palavra. Apenas olhava para Francisco com os dois olhos bem arregalados. Francisco ficou em seu lugar e viu o que jamais podia imaginar. Aquele homem se virou no animal. Parecia um cachorro misturado com um focinho de porco. O homem lobo, que o povo chamava de lobisomem. O lobisomem de pé soltou um berro terrível e olhou para Francisco. Na hora, Francisco começou a correr, saindo da mata. Atrás dele, ouvia aquele bicho pulando e correndo, vindo em sua direção. Estava perdido, pensou Francisco. Iria ser morto por aquela besta-fera. De repente, viu uma clareira. Era a estrada. Mas o alívio de Francisco durou pouco. O lobisomem continuava a correr atrás dele, mesmo na estrada. Francisco já estava perto de sua casa e de lá já foi gritando para o cunhado abrir a porta. Por sorte, a porta se abriu. Tião, seu cunhado, nem teve tempo de perguntar o que estava acontecendo e Francisco foi logo fechando a porta e botando a tranca. Que foi, homem? O que sucedeu para tu estar assim? Estão querendo te matar, é? Falou Tião. Tem um lobisomem lá fora, Tião. Vinha me pegar. Com aquela gritaria, Maria, irmã de Francisco, acordou e veio ver o que era. O que foi, Chico? Que aperreia é esse? Tem um lobisomem lá fora, Maria. Eu vi o homem se virar nele. A madrugada era silêncio só. Na casa, todos estavam assustados com aquela história. Ninguém dizia uma palavra sequer. Queria ouvir qualquer barulho lá fora que indicasse aquela besta-fera andando. Tá bom dessa história? Falou Tião. Tem bicho nenhum lá fora, não. Eu tenho que ir para o engenho já, já. Tião foi até a janela e abriu bem devagarzinho para a madeira não chiar. Olhou e não viu nada. A madrugada estava calma, como sempre aquela hora. E logo, logo, o sol já ia sair. Tião decidiu olhar mais uma vez. E dessa vez, colocou a cabeça para fora. Tem bicho nenhum aí, não, Chico? Disse Tião. Tem sim, Tião. Eu vi com esses olhos meus. Tião estava nervoso, porque logo sairia para o trabalho no engenho. E para tirar a prova, ele decidiu olhar mais uma vez para fora da casa. Mas não viu nada. A madrugada continuava a calma. Tem nada aí, não. Vou me... E de repente, que aquela cabeça enorme de cachorro apareceu na janela tentando entrar. Com um susto, Tião caiu no chão. Maria gritou de medo. A besta fera queria entrar, mas por algum motivo não conseguia. Rapidamente, Francisco pegou o porrete que servia de trava para a porta e meteu na cabeça do lobisomo. A besta fera gemeu com a cipuada e voltou para fora da casa. Logo, vira um berro terrível e a carreira indo para longe. Alguns dias depois, Francisco ficou sabendo que o feitor do engenho Jaguaribe tinha viajado para o Pará para se tratar de uma doença. A verdade é que ele nunca mais foi visto por aquelas bandas e ninguém acreditou na história de Francisco, mesmo com o testemunho de sua irmã e seu cunhado. O Lobisomem de Cascudo Esse relato já foi contado por diversos livros pelo escritor e folclorista potiguar Luís da Câmara Cascudo, um dos pilares do folclore nacional. A história provavelmente aconteceu entre as décadas de 1910 e 1930. Uma das histórias mais extraordinárias é a do vaqueiro José Francisco de Paulo, morador da Fazenda São Tomé, município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Ponto obrigatório de passagem pelos comboeiros e comporadores de sal e peixe voador. No Alpendrado, quase sempre estavam cinco ou seis vaqueiros ou mascateadores que, depois de uma ceia, contavam casos e brigas. Uma noite, em que José Francisco estava apenas com sua mulher, ouviu-se o latido desenfreado dos grandes cães de caça que o sertanejo possuía. Não prestou atenção, mas em cada semana, na noite de quinta para sexta-feira, os cães acuavam furiosamente. José Francisco, numa noite alta, entreabriu a janela e viu passar, seguida da matilha enfurecida, um animal corpulento, meio baixo, roncando e batendo insistentemente as largas orelhas de burro. Vindo, dias depois de um comboio, a ranchar-se na fazenda, José Francisco contou o episódio. Era noite fatídica. Um dos comboeiros explicou que o bicho batera em boa porta. Ele trazia, justamente, cera benta. E, besuntando uma das balas da Winchester, declarou-se pronto para desencantar o fantasma. Ao nascer da lua, pelas onze e tanto, ouviram a trovoada dos cães de caça e a marcha resfolegada de um animal. Saíram todos e fizeram tocaia. O vaqueiro escolhido escondeu-se perto de uma barranca do rio, agora a seco pelo verão escaldante. De repente, um vulto negro passou, sacudindo as orelhas. As cargas estrondaram, clareando o escurão, que o luar não vencera. O bicho, incólume, rumara num rosnado aterrador a caminho do rio. O vaqueiro, dormindo na pontaria, alvejou-o com um tiro fulminante. O animal, num ronquejo horrendo, caiu pela barranca do rio. Correram todos para ir ver. Era um lobisomem. A bala com cera benta o matara. Ferido pela morte, o animal ainda não havia se transformado inteiramente. Da cintura para baixo, assemelhava-se a um porco, sarrudo, cheio de lama e de garranchos sujos nos cascos das patas. Da cintura para cima, era um homem moreno claro, forte, de nariz aprumado, cabeleira fina, anelada e com as mãos fechadas na última convulsão. Enterraram-no ali mesmo, sem cruz, sob um montão de pedras, sinalando o local. José Francisco de Paula mudou-se para Estivas, no município de Ceará Mirim, onde morreu, anos depois, sem nunca esquecer, a noite daquela caçada impressionante. O Lobisomem de Banabuiu. Este relato está registrado no livro Alma Sertaneja, do escritor e folclorista cearense Gustavo Barroso. Esse é o segundo caso mais antigo que encontrei registrado no Brasil. E se passa no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1899. A Casa da Fazenda dos Três Corações passava por ser a melhor da ribeira do Banabuiu, entre os campos do Oriá e o Tabuleiro Grande. No mês de março de 1899, ano da seca, em que as faltas de chuva castigaram o sertão, o coronel Zé Machado levou a mulher para Quixadá, a fim de ver se ela melhorava com a mudança de ares de uma sufocação que andava tendo, e que ele achava que só podia ser espinhela caída ou coisa feita. Manuel Tertuliano ficou na fazenda esperando uma boiada de gado, que tinha sido encomendada pelo coronel, e que devia chegar de cachoeira. Ele pagaria na ocasião da entrega, descontando o refogo. Fazia-lhe companhia o vaqueiro Geraldo, que tinha a fama de homem honesto, incapaz de praticar qualquer ato indigno, olhos de raposa em cara de santarrão. Era a única pessoa ali que sabia que Manuel Tertuliano, em uma das malas que levava, tinha cinco contos de réis empacotados, para o pagamento dos garrotes que estavam para chegar. Todos os dias, o vaqueiro Geraldo dava voltas a cavalo pela vizinhança e trazia notícias, algumas terríveis, como a do aparecimento de cangaceiros por aquela pacífica região, o que impressionava Manuel Tertuliano. Ele temia que aquela soma de dinheiro fosse roubada. Certa noite, o vaqueiro chegou num alvoroço só. Tinha encontrado na venda de Cosme Paz, três cangaceiros, todos armados. E do outro lado, tinha mais quatro, todos eles de arma na mão. Quem sabe, não teriam farejado o dinheiro deixado pelo coronel nas mãos do afilhado. Talvez, até soubessem da vinda, da boiada e calculassem que o dinheiro podia só estar ali à espera. Se atacassem a fazenda, o que eles dois poderiam fazer contra oito ou mais cabras armados? O rapaz receoso acreditou no vaqueiro e pediu que lhe ajudasse com sua sagacidade. Então, Geraldo falou, seu Tertuliano, na minha alma, vixe Maria, o melhor é nem querer brigar com essa gente. Se eles aparecerem por aqui, a gente deixa eles entrar na casa e procurar o dinheiro nas malas, que é onde eles pensam que devem estar. Mas a gente esconde o dinheiro em outro canto. Escute, patrãozinho, enterrar não vale a pena. As notas ficam todas estragadas. Bota-se o pacote debaixo de um chapéu e se pendura num geral. E nós dormimos na rede pertinho do alpendre. Se eles vierem, não vão poder adivinhar que o cobre esteja aí guardado num lugar tão alto, não é mesmo? Falou o homem. O plano foi pouco discutido e logo aceito por Manuel. Ele tirou o dinheiro da mala e colocou no chapéu pendurado. Ambos armaram as redes nas árvores e ficaram ali, em frente ao opendre, com as armas ao alcance da irmão. Antes de pegar no sono, o vaqueiro Geraldo fez um comentário. Mas você sabe, seu tertuliano, o que está acontecendo com o Pedro Fulor? Isso, depois que ele chegou do Amazônia feito índio. O senhor sabe disso? Sei não, o que foi? Perguntou Manuel. Ele deu modo de virar lobisomem. Um desgraçado. Oxê! Por que ficou amarelo de doença, foi? Indagou o moço, meio incrédulo. Qual o quê? Os filhos da Candinha andam dizendo que é porque ele foi maçom sete anos na companhia dos protestantes e dos judeus de rabo. E também no Iamissa e nem se confessava, cuspindo em Nosso Senhor, no bode preto do Manaus. O que eu sei é que lhe deu foi o fadário. Ele corre noite de lua, de quinta pra sexta, com as orelhas batendo uma nas outra, do tamanho de abano, focinho de cachorro e uivano. E fique vaz-mecer sabendo que já vira o bruto por aqui por perto do açude, disse o vaqueiro. Após ser aparecer, você me acorde, Geraldo, que eu desejo experimentar uma bala de rifle no couro desse danado. Disse Manuel, indo dormir. Aquelas foram as últimas palavras que ali se pronunciaram, nessa calma noite de luar. Ambos dormiram ao embalo de uma brisa fria, perfumada, que lhe trazia de longe o canto das mães da lua. Mas o sono de Manuel Tertuliano era inquieto. Ele estava preocupado e já devia ser alta madrugada quando ele se acordou sem saber porquê. Abriu lentamente os olhos e, sem se mover, olhou ao redor. Na noite tranquila, tudo era banhado pelos raios misteriosos do luar. Na rede, ao lado, o vaqueiro parecia dormir tranquilamente, pois nem se mexia. Ouviu então uma zoada. Ficou alguns instantes a espiar o mato próximo. Quando, de repente, num canto da casa, surgiu de quatro pés uma coisa que parecia ser um homem. Mas da cabeça até os ombros era cheio de pelos pretos, como qualquer coisa cobrindo. Manuel Tertuliano olhou para o lado e viu o vulto de Geraldo enrolado na rede que era. O que seria, pois, aqui? Pedro fulou, virado no lobisombo? Seria possível? Manoel se perguntava a ele. Diminuído o espanto e, com os cabelos todos arrepiados, aproveitou a distração do bicho e pegou a clavina que estava no chão, perto da rede. E segurou firme da rede. O lobisomem se dirigiu para o chapéu e meteu as mãos por baixo, retirando o pacote. Quando aquele ser ia voltar, Manuel se levantou e atirou. Em seguida, mais calmo, ele chegou até perto daquele cadáver e desemborcou. Para seu espanto, reconheceu nele o honesto vaqueiro Geraldo. Depois, ele voltou até a rede do vaqueiro e viu que ali havia somente um pedaço de madeira de braúna, se fingindo de gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.